Oi gente, tudo bem? A receita de hoje é um salgadinho de batata doce com frango, com gostinho de coxinha tradicional. Isso não é o máximo? Gente, essa receita é deliciosa! Fica aqui comigo pra fazermos juntinhos essa delícia! Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva, acione o sininho pra não perder nenhuma notificação e não se esqueça do joinha aí pra fortalecer ainda mais o nosso canal. Essa receita é surpreendente! Até quem não curte muito batata doce vai amar! Então eu tenho aqui 1kg de frango cozido e desciado. Não tá temperado, tá? A gente vai temperar agora na hora de amassar nossos salgados. 500 gramas de batata doce cozida, ainda tá quente. 1 cebola, salsinha e cebolinha a gosto. 4 colheres de farinha de aveia. 4 colheres de queijo. Eu tô usando o queijo coalho, tá? Mas você pode usar o queijo Minas. Eu já testei quase todos os queijos nessa receita, porque o pessoal daqui de casa gosta muito desse salgado, porque ele é muito parecido, muito mesmo. Tem gostinho de coxinha. É delicioso. Então eu já fiz o teste com vários tipos de queijo e tudo deu certo e tudo ficou legal. Então você pode usar também, se você não tiver problema, você pode usar até a muçarela, se você quiser, né? Só que vai ficar um pouco mais calórico, mas fica delicioso. E aí eu tô usando hoje o queijo coalho. E no final aí dos nossos salgadinhos, eu vou ensinar um truque com queijo, pra ele ficar bem sequinho por fora. Fica delicioso. E sal, azeite, pimenta do reino, sal e dois ovos. A minha batata doce está aqui cozida, então eu vou amassar, vou amassar ela. Pode estar amassando aí com amassador de batatas. E aí, ela ainda tá morna, então fica bem mais fácil aqui de amassar, porque ela vai ficar bem cremosa pra gente estar misturando aqui no frango. E a quantidade de batata que eu tô usando aqui é 500 gramas, tá? Terminei de amassar, vou agora misturar a batata aqui no frango. É muito fácil esse salgado. Agora eu vou colocar a cebola. Agora é só colocar todos os ingredientes. Coloquei os ingredientes aqui, agora é só amassar. Com as mãos mesmo, amasse bem. A massa vai ficar bem... Amasse bem até essa massa aqui criar uma liga, tá? A massa tá pronta, chegou a hora de enrolar os salgadinhos. Você pode estar fazendo um formato de coxinha ou as bordinhas, que é muito mais fácil. E aí, eu vou estar fritando na fritadeira sem óleo e vou também fazer assado no forno. Vou mostrar pra vocês as duas formas, tudo fica maravilhoso. Pra esse salgadinho ficar incrível e bem crocante a casquinha, tem um segredinho aqui. Eu vou ralar um pedaço de queijo de coalho na parte mais fina aqui do ralo, pra gente empanar os nossos salgados. Agora o forno já tá pré-aquecido por 10 minutos, eu vou estar colocando no forno essa forma e esses dois aqui eu vou fazer na fritadeira sem óleo. Vou colocar aqui. Pronto. Eu tô fazendo nos dois, pra vocês verem que dá pra usar os dois, tá? Se você não tiver o forno, tiver a fritadeira, tanto faz, tá? Uma dica aqui também pra esses salgados é você rechear com queijo, tá? Eu não recheei, mas se você gostar muito de queijo, você pode estar colocando um pedacinho de queijo dentro do salgadinho. Vai ficar uma delícia também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da receita, rendeu bastante aqui, deu bastante salgadinhos. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.